As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus. Ao redor da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade. A Padroeira do Estado de Minas Gerais. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e juntos vamos escutar a palavra de Deus com amor e sinceridade. Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Amado irmão, amada irmã, neste domingo, dia do Senhor, vivendo a alegria deste dia, dia de alegria, na medida em que formos capazes de colocar no centro de nossa vida para nos inspirar e nos fecundar a presença amorosa de Deus, escutamos esta passagem bonita, significativa e determinante do alicerce da nossa fé, narrada pelo evangelista Marcos, do capítulo 8, versículos 27 a 32. O evangelista abre assim um caminho novo para que compreendamos de verdade qual é o fundamento da nossa fé. É uma resposta sucinta, simples, mas que resume tudo, dada por Pedro. Ele é o Messias. Tu és o Messias, disse Pedro a Jesus. Jesus perguntou a eles quem diziam os homens que em quem ele era. Muitos diziam um profeta, este ou aquele. E a resposta única, verdadeira, é esta, ele é o Cristo. Ele é o Cristo, o Messias, aquele que se oferece seguindo a vontade amorosa do Pai, numa amorosa obediência. A consciência da nossa fé se constrói sobre a claridade desta compreensão, a compreensão de que ele é o Messias. Compreender que ele é o Messias não é simplesmente uma definição, um conceito, é na verdade uma experiência. Por isso, o Senhor, então, começou a dizer do seu sofrimento. Não dizer do seu sofrimento simplesmente pelo sofrimento. Deus nos ama, Deus é Deus de amor. E a razão da nossa vida não é o sofrimento, mas o amor. Mas ele diz do seu sofrimento exatamente para dizer da oferta que ele faz de si. Esta é a lógica que a nossa fé nos chama a aprender e nela nos exercitar. Curioso é porque Pedro, então, tomou Jesus à parte por ter ouvido o que ouviu da vida compreendida como oferta e começou a repreendê-lo. Jesus, então, se volta para os discípulos e repreende a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Disse, portanto, que a lógica de quem não compreende a vida como oferta, mas como interesse de a juntar para si, criando a dinâmica da mesquinhez, é a lógica de Satanás. E por isso completa dizendo a Pedro, tu não pensas como Deus e sim como os homens. O discípulo e a discípula de Jesus que somos, somos chamados a aprender o pensar, o sentir de Deus. E por isso, chamando a multidão e os discípulos, Jesus disse, vamos acolher esta palavra para que ela, de fato, dê um formato novo à nossa vida e nos faça viver cada gesto, cada trabalho, cada luta, mesmo no sofrimento, neste horizonte. Ele diz, se alguém me quer seguir, enuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Deus nos ajude a aprender a lógica do seu coração, para que a nossa vida possa ser abençoada e se transforme do dom que ela é para cada um de nós, em dom para todos os irmãos. Assim podendo reconstruir o caminho da nossa sociedade, abrir novos horizontes e encontrar saídas para crises e dificuldades que estamos vivendo. Para isso, a lógica é a lógica da oferta de si. Não reservar a sua própria vida para si, mas vivê-la para oferecer. Porque é na medida que nós a oferecemos, é que nós, de fato, a resgatamos. Deus nos conceda a graça de aprender esta lógica, a lógica do seu amor. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da Piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Tu és esplendor Tu és esplendor Obrigado.